E aí, crianças, bem-vindos à Rua da Aprendizagem do Bob. Hoje vamos conhecer algumas formas. As janelas das casas, elas são quadradas, quadradas, toda casa tem um par de janelas quadradas. As janelas das casas, elas são quadradas, quadradas, toda casa tem um par de janelas quadradas. Tentas na selva, elas são triângulos, triângulos, não se perca. Nos triângulos, as tendas, tendas na selva, elas são triângulos, triângulos, não se perca. Nos triângulos, as tendas. Vagões do trem Eles são retangulares, retângulo, dirigindo em linha. Os vagões são retangulares, vagões do trem. Eles são retangulares, retângulo, dirigindo em linha. Os vagões são retangulares. Olhe para o céu Há estrelas e formos de estrelas, estrelas, com cinco lados pontiagudos, são estrelas. Olhe para o céu Há estrelas e formos de estrelas, estrelas, com cinco lados pontiagudos, são estrelas. A bola de futebol e os ovos Eles são ovais, oval Pão francês também é Bols de futebol são ovais A bola de futebol e os ovos Eles são ovais, oval Pão francês também é Bols de futebol são ovais Meu travesseiro é tão macio Em forma de coração Coração Não o quebre Meu coração de travesseiro Meu travesseiro é tão macio Em forma de coração Coração Não o quebre Meu coração de travesseiro Veja a pipa voando alto É um losango, losango Voando sobre o ônibus escolar O losango da pipa Veja a pipa voando alto É um losango, losango Voando sobre o ônibus escolar O losango da pipa As paredes da colmeia Elas são hexágonos, hexágonos Penduradas sobre o sol As colmeias são hexágonos As paredes da colmeia Elas são hexágonos, hexágonos Penduradas sobre o sol As colmeias são hexágonos Ok crianças, quem quer fazer bolinhos? A manteiga é hexágonos A manteiga está macia? Sim, Bob, eu quis a manteiga Mas, Poli, ainda está dura? Se a manteiga está dura Mantenha no quintal O sol vai derreter a manteiga Ficará macia para o seu jantar Então se dura tem o oposto Macia é o que caberia Então enquanto a manteiga fica macia Que tal explorarmos mais? Impressionante! Então se alto tem o oposto Qual palavra seria melhor? Ei, eu sei isso! Ela é baixo! Está certo! Então se alto tem o oposto Baixa o que serviria? Eu quero saber mais Aqui, vai uma pra você, Johnny Quando o papai diz Johnny, Johnny Você diz que sim, papai Quando ele pergunta Comeu açúcar Você diz que não, papai Então se sim tem o oposto Não é o que serviria E pra você, Jack? Você subiu a colina Ingrime Juntamente com a pequena Jill Então você quebrou sua coroa Quando você veio caindo para baixo Então se cima tem o oposto Abaixa o que serviria Polly, como podemos te esquecer? Quando você coloca a chaleira O chá fica realmente quente Quando você retira a chaleira Frio se torna o pote Então se colocar tem o oposto Retira é o que serviria E se o quente tem o oposto Frio é o que serviria Mary, você vai gostar desse! Seu cordeirinho é branco Mas a ovelha papa é preta como a noite Então se o branco tem o oposto Preto é o que serviria Impressionante! Podemos pensar em mais alguns? Jack é um menino muito bom E Jill é uma menina Esqueja alegria Se menino tem o oposto Menino é o que serviria O que pode ser o oposto do dia Então quem vai dizer? Noite! Muito bom! O que pode ser o oposto de forte Você não pode errar Fraco! Excelente! E crianças A nossa manteiga derreteu Vamos fazer nossos bolinhos? Sim! Impressionante! Nós vamos encontrar mais opostos em breve Obrigado Bob! Essa festa tem sido muito divertida Vamos terminar esse dia maravilhoso Com uma canção, vamos? Que tal uma música sobre adjetivos? Sim! 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 Nada é tão comum quanto parece Juntos substantivos e adjetivos Trabalham em equipe Descrevam uma palavra melhor com o adjetivo Conheçam uma palavra melhor com o adjetivo Olha o que temos aqui Um balão flutuando no claro Você pode dizer que é vermelho e redondo Flutuando bem acima do solo Então vermelho e redondo estão desquebrando o balão Eles são adjetivos? Absolutamente! Dê uma olhada neste bolo Dele o que podemos nós fazer É saboroso, gostoso, delicioso Infelizmente não é muito nutritivo Saboroso, gostoso, delicioso Na água o que você consegue ver Quando você olha para dentro das profundezas É azul, brilhante e cristalina Permanece assim durante todo o ano Uau! Porque nada é tão comum quanto parece Juntos substantivos e adjetivos Trabalham em equipe Descrevam uma palavra melhor com o adjetivo Em ali está o cachorro do vizinho Ele não estava dormindo como um tronco Agora ele está ativo e energético Você pode até dizer que ele é atlético Podemos também dizer que ele é marrom e peludo? Claro! Adjetivos fazem uma frase divertida Também pode haver mais de um Feliz, alegre, bom e engraçado Corajoso, inteligente, gentil e ensolarado Olhando para isso o que você diria? É cinza ou brilhante como o dia? Ou você diria que é colorido? Ou você chamaria de maravilhoso? Você chamaria essa árvore grande? Basta olhar para o jeito que ela está Ou você diria que é grande e alto? É ainda maior que a parede Uau, Bob! Adjetivos são muito divertidos! Porque nada é tão comum quanto parece Juntos substantivos e adjetivos Trabalham em equipe Escrevam uma palavra melhor com um adjetivo Conheçam uma palavra melhor com um adjetivo Essa foi uma festa maravilhosa, crianças! Eu não poderia ter pensado em uma maneira melhor de passar meu tempo Obrigado pela lição, Bob! E pela festa maravilhosa! E obrigado, crianças, por assistirem! Certifique-se de estar atento à nossa próxima lição Que vai ser tão divertida quanto essa! Adeus! E aí, crianças! Vamos aprender diferentes tipos de saudações hoje! Diga oi! Diga oi! Quando você conhece alguém, diga oi! E você também pode dizer Olá, como vai você? E como respondemos? Vou bem! Obrigado! E como você está? Bom dia! Bom dia! De manhã diga bom dia! Quando você quer cumprimentar Qualquer um que você encontre E como respondemos? E como respondemos? Nós respondemos bom dia! Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Diga boa tarde! Quando você quer cumprimentar Alguém que você conhece E como respondemos? E como respondemos? Nós respondemos boa tarde! Boa noite! Boa noite! Quando você está saindo Diga boa noite! Quando é tarde no dia ou noite É o que você diz E como respondemos? E como respondemos? Nós respondemos boa noite! Adeus! Adeus! Quando você está saindo Diga adeus! Isso é só o que você diz Qualquer hora do dia E como respondemos? Nós respondemos Vejo você em breve Obrigado! Obrigado! Quando alguém faz algo por você Isso é o que você diz Qualquer hora do dia E como respondemos? Nós respondemos Não tem de que! Prazer em conhecê-lo Prazer em conhecê-lo Quando você conhece alguém Pela primeira vez Isso é o que você diz Qualquer hora do dia E como respondemos? Prazer em conhecê-lo também! Espero que vocês tenham se divertido Aprendendo as saldações Vejo vocês em breve, crianças! E aí E aí E aí Obrigado.